Boa noite, amigos internautas da TV Jorge Quixabeira. Hoje estamos começando o nosso programa Papo com Jorge Quixabeira. É um bate-papo com Jorge Quixabeira. E hoje o nosso convidado especial é esse cidadão que vocês estão vendo aí, Milton Santos, também conhecido como Tony Trindade, meu amigo do peito, irmão camarada. E ele vai fazer um papo hoje com a gente aqui. Boa noite, Milton. Boa noite, Jorge Quixabeira. Boa noite a todos. Agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrado quando recebi o seu convite para participar deste bate-papo. e espero que durante esta conversa eu possa dirimir todas as dúvidas e ajudar na construção da sua pauta. Aproveitando aqui para parabenizar você, que mesmo em época de pandemia, isolamento social, não entrou no isolamento digital, foi só o social. Obrigado, Jorge. Falou, meu líder. Olha só. O Milton é uma pessoa que não precisa de apresentação. É uma pessoa que precisa em toda a região, certo? Ele, como comunicador, já atuou em vários locais aqui da nossa região. Mas eu gostaria que ele se apresentasse, porque nosso programa vai para todo canto. E tem algumas pessoas que podem, por um acaso, não saberem quem é o Milton Santos. É com você, Milton. Jorge, uma breve apresentação. Meu nome é Milton, tenho 38 anos, formado em rádio e TV pelo ITEP de Valença. Atuei no futebol amador durante muito, muito tempo. Atuei na rádio difusão também durante algum tempo. Hoje trabalho em escritório de advocacia e estou cursando a faculdade de educação física. Solteiro, moro só, família toda longe, fiquei isolado aqui em Capim Grosso. Em época de pandemia não se visita ninguém. Então, basicamente, a gente conta aqui com a companhia online, virtual, dos amigos do peito, como é o seu caso. Valeu, meu rei! Agora, eu gostaria que você, já que eu sei que você é de Alagoinhas, é um chupador de laranja. Alagoinhas, que é a terra da laranja. Ali eu já morei ali perto, já morei em Hamburgo, e a laranja lá é de igualdade. Mas não vem ao caso. Eu gostaria que você me falasse sobre a sua trajetória como radialista. Onde você começou? Quando surgiu essa vontade de pegar o microfone e se comunicar com a galera? Jorge, isso nasceu, acredito que entre o ano de 90 e 91, por aí, eu estava na segunda série, no primário ainda, e fazíamos brincadeiras na sala de aula, jornais fictícios. E aí, eu comecei a descobrir o gosto por essa situação. Lá para o meio dos anos 90, aqui eu vou dizer algumas coisas que eu fiz, mas que não aconselho para ninguém na época de hoje. Hoje, no meio dos anos 90 em diante, trabalhei em algumas emissoras não autorizadas, montadas e estruturadas por nós mesmos, que antigamente eram conhecidas como rádios piratas. E depois, até a minha primeira oportunidade na Rádio Paiaiá de Saúde, fui correspondente durante algum tempo, passei pela Quixabeira FM, a Beija-Flor de Vaza do Poço, a Contorno de Capim Grosso. Tivemos, aí eu vou falar aqui diretamente com você, tivemos uma breve passagem na Progresso AM, logo da sua chegada aqui a Capim Grosso. Hoje, a Progresso AM não existe mais, porém, foi uma época boa. Tive o prazer de ter a sua companhia na Contorno FM também, recordo com saudades do Clube da Noite. Então, realmente, você me ajudou muito na minha ida lá para a Vaza do Poço, para a Beija-Flor, juntamente com o nosso querido Chinha da Rocha. E é isso, Jorge, basicamente, é uma trajetória assim, de uma situação que nós não fazíamos tanto pelo recurso financeiro, como pelo prazer de fazer aquilo ali. Nem que tivéssemos outras atividades durante o dia, mas tínhamos aquele hobby, nas noites ou nos finais de semana. Verdade. Milton, um grande companheiro, ele sabe que eu considero ele como irmão. Nós trabalhamos em muitos locais, muitos. Ele me ajudou bastante. Ele disse que eu ajudei ele, mas é uma conversa. Ele que me ajudou, certo? Esse cidadão aí que tem um coração, olha o tamanho do coração, o coração enorme, certo? E o Milton é aquela pessoa que gosta sempre de ajudar as outras pessoas, principalmente no esporte. No esporte, ele que é atuante, ele que realmente, às vezes, se sacrifica para incentivar o esporte. Mas, voltando ainda a falar em rádio, qual a rádio que lhe deixa mais saudade? Aquela rádio que você... A rádio não, aquela emissora. Vamos contar um negócio certo. Aquela emissora que você tem saudade de ter trabalhado. Jorge, na verdade, assim, eu tenho saudade de todas na mesma intensidade. Porque cada uma delas me trouxe um aprendizado. Cada uma delas foi uma fase da minha vida diferente. Então, eu não tenho como escolher, neste momento, aquela que me deixa mais saudades. Acredito que cada uma dessas casas, por onde eu passei, me ensinou muito, corroborou muito para o meu crescimento profissional e pessoal. E eu sou muito grato a todas essas emissoras. E sou muito grato a todas as pessoas que estiveram em grandes empreitadas e grandes projetos comigo, inclusive vocês. Olha só, o nosso amigo Regival Ramos manda um abraço para você e diz que não se esquece do Clube da Noite, certo? Eu queria que você falasse aí com o meu amigo Regival Ramos. É o Regi Flamenguista, é? É ele mesmo. É, rapaz, grande Regi, um abraço, Regi. Verdade, o Clube da Noite foi um projeto desenvolvido por nós dois, Jorge. Eu e você, você e eu, como se diz no Popular. E nós trabalhamos alguns dias nesse projeto, criamos muitas expectativas e corremos atrás realmente. Um projeto que tinha tudo para dar certo, como de fato deu. Eu não vou aqui entrar no mérito, se foi duradouro, como gostaríamos ou não. Mas o importante é que o período em que ficou no ar, nas duas oportunidades que pudemos colocar em prática, em duas emissoras diferentes, com estilos e públicos completamente diferentes, graças a Deus tivemos um retorno bastante positivo. E abraçar aqui o Regi. Oi. Abraçar aqui o Regi Flamenguista, que era uma das pessoas que nos acompanhava com mais assiduidade e participava com bastante frequência também. A gente agradece muito as grandes colaborações que o Regi Flamenguista nos deu nestas fases de Clube da Noite e de outras empreitadas também. Uma outra pessoa que está mandando um abraço para nós dois é Adelice Samba. Conhece Adelice Samba? Adelice lá de Quixadeira, popular gordinha. Exatamente. Um grande abraço para ela. Você sabe que ela é prima de Lurdona. Isso eu descobri recentemente. Exatamente. Exatamente. Depois Lurdona lhe conta de onde vem esse parentesco todo, mas é. Um abraço, Adelice. Muito obrigado pelo carinho. É verdade, Milton. Porque Lurdona disse que é prima de Zé de Lino. Então é prima de Adelice. Correto? Pronto. Está explicado. Está explicado. Está explicado aí. Certo? Adelice. Um abraço aí. Um abraço a todos aí. Ao Alex. Ao Alex, meu filho. Esse Alex é retado. E a todos aí de Quixadeira. Uma outra pessoa que está assistindo a gente também é o nosso amigo Sione Santos, grande radialista. Esse aí é fera. Um abraço, Sione. Obrigado aí pela UBS. Agora fala do Sione, Milrão. O Sione, ultimamente, tenho visto com uma certa frequência, lá na fazenda Curral de Pedra, também conhecida como Casa da Zona Rural de Lurdona. Anda por lá também, viu? E tenho informações de algumas histórias, cujo conteúdo não irei divulgar, obviamente, mais que realmente denotam, assim, a capacidade deste grande homem. É, o Sione é gente fina. E lá, a fazenda de Lurdona é um lugar colhedor. Eu até estou com saudade de me frequentar, porque lá é um lugar saudável, um lugar letal, um lugar que a gente fica à vontade, né? Eu e Milton, nós íamos frequentemente lá. Mas depois, com esse negócio de pandemia, eu tive que me resguardar. Agora, Milton, quase todo dia está lá, né, Milton? Jorge, para ser sincero contigo e com todos, sim. Sempre que eu posso, feriado, finais de semana, eu me recolho, até porque aqui na sede eu moro sozinho. Então, Lurdona é uma grande figura, uma grande companhia, uma pessoa que eu tenho como a minha segunda mãe. Então, sempre aos feriados, finais de semana, dias de folga, o recesso, eu me recolho, fico por lá, para sair um pouco, minimizar um pouco os riscos de estar circulando aqui pela sede do município, praticar o meu isolamento social dentro das minhas possibilidades e desfrutar da companhia de Lurdona e dos vizinhos lá de cerca, que sempre passam por lá para bater no papo com a gente. Beleza. Uma outra pessoa que está aqui mandando um abraço aqui é o nosso amigo Almir Fernandes. Ele diz aqui, aí sim, um baluarte da comunicação. Está lembrado do Almir, né? Estou lembrado. Bondade sua, Almir. Boa noite, um abraço. Obrigado pela consideração. A recíproca é verdadeira. O Almir Fernandes foi também um grande parceiro nosso naqueles projetos das filmagens para a TV web de Jorge Quixadeira. Logo no início, o Almir participou de grandes eventos, grandes projetos também, quando o grupo Jorge Quixadeira se embrenhou ainda mais na plataforma digital. Então, agradecer ao Almir pelos ensinamentos e pelos grandes serviços prestados naquela época também. Beleza. Agora, Milton, eu sei que você tem um curso de rádio e TV, certo? É um profissional de rádio. Mas nós sabemos que em rádio e TV são várias funções que a pessoa exerce. Dentre elas, qual que você acha que se adapta mais a você? Olha, Jorge, não preciso nem piscar para responder, né? Que é justamente a questão do noticiário. Noticiário e noticiário esportivo. São minhas grandes paixões. E durante todo o período do curso de formação, eu sempre procurei me direcionar, direcionar os meus conhecimentos e o meu conteúdo sempre para essas duas funções. O noticiário em geral e, em especial, o noticiário esportivo. Beleza. Agora, você como profissional de rádio, aquele cara que é conhecido em toda a região e na Bahia como um bom profissional de rádio, por que mudou de função? Hoje em dia, você trabalha em uma função que não tem nada a ver com rádio. Jorge, são os caminhos que, às vezes, a vida traça para a gente, né? Nós passamos aí por algumas emissoras, desenvolvemos bons trabalhos, fizemos bons projetos, tivemos aí uma certa notoriedade em algum momento, mas chega naquele momento em que a gente precisa fazer escolhas. O ser humano vive das escolhas que faz. Essas escolhas são árduas, são difíceis, tem um preço. Nós pagamos o preço por cada escolha que nós fazemos, mas também não devemos lamentar quando fazemos essas escolhas, porque tudo isso passa por um processo de humanização e de aprendizagem muito grande. Então, em um dado momento, nós vislumbramos oportunidades mais concretas, mais embasadas em outros ramos de atividade. Deixamos a nossa formação, deixamos a nossa paixão, partimos um pouco para a realidade. Tenho vontade de retornar em algum momento, não me dedicar exclusivamente 100%, mas em algum momento, quem sabe, a gente não retorne. Hoje, graças a Deus, eu estou bem aqui, nesta empresa, nesta casa onde eu estou, com os patrões, com os colegas de trabalho, e daqui não pretendo sair por tão cedo, a não ser que seja realmente a vontade de Deus, mas eu penso muito, em algum momento da minha vida, retornar às funções na rádio difusão. Beleza. Aqui quem está mandando um alô para a gente aqui é o nosso amigo Dejaí Volebol, parceirão, né? Grande Deja. Ele aí está mandando um abraço, e aí fale um pouquinho de Dejaí também, né, meu filho? Aldo, o professor Dejaí é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, Jorge. Ele foi meu professor de matemática. Eu o conheci, acredito que entre os anos de 1995 e 1996, estudei no Tarsilha, do quarto ao sexto ano, não lembro exatamente, quarta série, sexta série, e o professor Dejaí foi meu professor de matemática, depois foi meu professor de educação física e, por último, foi meu professor na vida, porque, nas muitas andanças com ele, aprendi muito, uma pessoa de um grande caráter, de um grande coração, um homem que se dedicou muito e se dedica muito ao esporte, com um foco muito grande na formação de jovens talentos, principalmente no voleibol, mas sempre também colaborando com outras modalidades, uma pessoa que sempre vislumbrou o esporte na sala de aula como parte do processo de formação cidadã, não só de formação do atleta, mas de formação cidadã. Então, o município de Capim Grosso, a nossa região, o interior da Bahia, tem uma grande dívida com o professor Dejaí nesse sentido. é verdade, Dejaí, que é um baluarte do esporte de Capim Grosso e os esportes chamados amadores, o voleibol, o basquete, esse esporte aí, se não existisse, Dejaí, infelizmente, aqui também não existiria. Ele é o cara que fomenta esse tipo de esporte, é o handebol, é o voleibol, é o basquete, e, por sinal, mais vezes, é que ele é dinheiro no próprio gol, como eu já vi, para poder incentivar a prática desses esportes. Então, meus parabéns aí, quero aproveitar a oportunidade e registrar meus parabéns ao professor Dejaí e continue assim, Dejaí, porque você sabe que todos nós estamos de você pelo que você, pelos seus atos, quem diz que a gente conhece o homem pelos atos, é meu nome. Então, Dejaí é uma pessoa legal. Olha só, quem está acompanhando a gente é Marcos Pousa Rio, ele está em Mato Grosso e está assistindo a gente e mandando um alô. Você conhece o Mato, meu filho? Ô, Jorge, posso conhecer e não estar, neste momento, ligando o nome à pessoa, mas, deixe um abraço, está ali acompanhando de longe, nos acompanhando de longe e desejar muita paz, muita saúde, nesse momento difícil que vivemos, é bom ter a companhia de grandes figuras, mesmo que seja virtual, mesmo que esteja longe, mas isso ajuda a nos confortar muito. Beleza, eu quero aproveitar e registrar aqui o aniversário da jovem Vitória Rocha, lá em Morro do Chapéu. Vitória, aquele abraço, feliz aniversário para você. Vitória é minha sobrinha, então, tem que fazer esse registro, não é, não? Verdade, Jorge, eu queria fazer também três registros aqui breves. Primeiro que, 15 de julho é considerado o dia do homem, então, parabéns para nós, é verdade? É isso aí. É o dia do homem? É, 15 de julho é dia do homem. Hoje é o aniversário da minha genitora, minha mãe, dona Ana, está lá em Alagoinhas, onde eu nasci, está isolada por conta desta pandemia, mas hoje é aniversário da minha mãe, já mandei os parabéns, já liguei logo cedo, desde o dia das mães do ano passado, que eu não tive mais oportunidade de ir até Alagoinhas, mas já demonstrei todo o meu amor, todo o meu carinho, já nos falamos bastante mais cedo, logo no início do dia, hoje também a minha mãe completando mais um ano de vida. Nossa amiga, grande colaboradora também em alguns momentos, doutora Rosana Rios, também aniversariando hoje, viu, Jorge Quixadeira? Vou deixar um abraço também, felicitar pela passagem de tão importante data. então mandando um abraço para minha amiga Rosana, a Rosana é uma pessoa formidável, e eu aprendi a gostar de Rosana pela simplicidade que ela tem, ela é uma advogada muito, que nem parece, não é? É uma pessoa comunicativa, é uma pessoa simpática, um abraço aí, feliz aniversário, Rosana, tudo de bom para você, certo? E também abraçar, desejar um feliz aniversário para a sua mãe, que eu ainda, eu acho que eu não conheço, eu conheço o Lúcio, não tem a minha dúvida. Não, não, Jorge, não a conhece, mas irá conhecer em breve. Pronto, beleza, então fica aí. O dia que eu for em Alagoinhas, o dia que eu for em Alagoinhas, você será meu convidado, iremos juntos. Eu vou com você que eu quero chupar laranja, rapaz, e laranja doce só em Alagoinhas, não tem outra não. Aproveitando esse balo de aniversário, eu quero desejar aqui um feliz aniversário para a minha amiga Amanda Nascimento, GM, hoje, ela trabalha no departamento de trânsito, uma pessoa 5%, uma pessoa formidável, e eu quero registrar aqui o aniversário dela. Então gostaria que você também mandasse um feliz aniversário para ela, desde quando você está vindo com ela, não é? Sim, sim, a conheço, na época, ela exercia a função de GM, aqui no município, uma pessoa muito prestativa, muito comunicativa, sempre nos ajudava a conseguir algumas informações, uma pessoa que sempre admirou o nosso trabalho, e nós, de igual maneira, para com ela. Então, Amanda, parabéns, pela passagem do seu aniversário, luz, paz e bem, hoje e sempre. Beleza, beleza. Rapaz, o Regi Flamenguista diz para a gente tocar num assunto aqui, mas daqui a pouco, Regi, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto que você quer que a gente toque, daqui a pouco, é para você ficar aí na expectativa, mas está aqui agendado esse assunto, viu? Fique frio. Mandando um abraço aí para ele, eu gostaria que você comentasse sobre ele, é o grande jornalista Eric Rios, grande amigo, realmente uma pessoa espetacular, uma pessoa fora de zé, viu, então? Verdade, Jorge, eu conheci o Eric Rios, eu escrevia para um site da região do Cisal e conheci o Eric em um evento uma época, depois trabalhamos juntos na Contorno FM durante um certo período, tivemos também um início de parceria em um veículo de propaganda volante, também conhecido no popular como carro de som e é uma grande pessoa também, viu Jorge? O Eric é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, inclusive o Sione até me me falou sobre ele outro dia, estou em dívida com o Eric Rios porque com tudo isso acontecendo e com as nossas correrias de trabalho, de faculdade, de vida pessoal, acabamos nos afastando um pouco, mas uma das figuras da comunicação pela qual eu tenho o maior respeito e admiração é o meu grande amigo Eric Rios. mandando um abraço para Lucas Santos, o Lucas também está assistindo a nossa live Bate-Papo com Jorge Quixabeira, apresentando hoje essa figura sensacional Milton Santos. Agora, vamos pular um pouquinho dessa parte aí, Milton? E eu sei que você também tem uma boa visão sobre a política de Capogruz. eu gostaria que você analisasse esse momento atual da política de Capogruz, onde os prescandidatos cada um estavam de um lado, aquela coisa toda, a oposição não se une, me fale o que você acha que está acontecendo no nosso município na parte política. Jorge, assim, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para comentar sobre essa situação, eu vejo cada um no direito basicamente o que diz a lei que o cidadão pode votar e ser votado, desde que cumprindo os pré-requisitos essenciais. Acho interessante, vejo de forma muito interessante, bons nomes surgindo em pré-candidaturas, eu acredito que o município só tem a ganhar, eu acredito que quanto maior for o leque de opções, mais a política ou a campanha ficará interessante, porque nós teremos aí pessoas de várias idades, de vários conceitos, de diversos segmentos, representando diversas categorias, isto vem a enriquecer o processo político eleitoral no município. Quanto à questão de situação ou de oposição, não é algo que me preocupe no momento, não é algo que eu pense. Eu penso que todos aqueles que tiverem um serviço prestado, boas intenções, boas ideias e capacidade para entender o momento em que vivemos, além da humanidade para trabalhar em prol dos menos favorecidos, devem sim lançar-se ao crivo popular e aguardar o resultado. Verdade. É, você está coberto de razão. Agora, falando sobre o momento da pandemia que está assolando todo mundo, realmente trazendo transtornos incríveis, não só transtornos no dia a dia do ser humano, como também transtornos econômicos, eu gostaria que você analisasse um pouco essa situação da pandemia em, vamos dizer assim, olhando para o município de Capgrosso e da região. Olha, Jorge, é algo assim inimaginável, né? Quem diria nós que andamos, fomos companheiros em diversos projetos, diversas empreitadas na rádio difusão, no futebol, enfim, em várias situações estivemos juntos, naquela época das nossas conversas, nós nunca imaginávamos que em algum momento viveríamos uma situação dessas, né? Nunca passou por nossa cabeça. Quando este vírus surgiu, a notícia lá na China, na cidade de Wuhan e começou a dizer, ah, vai sair da Ásia, vai para a Europa, vai chegar na América do Sul, nós aqui no interior dizíamos, nossa, nunca isso vai chegar aqui em Capgrosso. E hoje está na zona rural, está em todo lugar, lamentavelmente. E assim, Jorge, foi bom você tocar nesse assunto, porque me preocupa algumas situações com relação a essa pandemia. Primeiro, eu queria manifestar algumas opiniões aqui, no sentido de que? Que as pessoas não se preocupem com a doença no sentido físico, se preocupem com a doença no sentido mental. Coronavírus, ou novo coronavírus, ou covid-19, ele afeta a questão fisiológica, o físico. Mas, mesmo sem esse vírus, as pessoas podem ser afetadas psicologicamente. Então, não cuidem apenas do corpo, cuidem principalmente da mente. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão psicologicamente bastante abaladas, com as notícias que chegam a todo momento, essa enxurrada de notícias ruins, com quantidade exorbitante de mortos em cada canto do mundo. e eu digo sempre, cuidado, façam, além da higienização das mãos, do corpo, das roupas, dos calçados, façam também todos os dias uma higienização mental. Não acreditem em tudo que leem, em tudo que ouvem, em tudo que assistem. Eu deixei de assistir telejornal, não tenho mais o que apurar de positivo daquilo ali. Leio uma ou outra notícia em portais de credibilidade quando me convém, quando me interessa, quando estou disposto. Me preocupo com essa situação em que vivemos, não pela questão apenas socioeconômica, mas, como eu te falei, pela questão humana, pela questão das pessoas. Como as pessoas vão assimilar, tudo isso. Então, Jorge, é realmente uma situação bastante delicada. Tem muito engodo no meio disso tudo. Tem muita falcatrua no meio disso tudo, tem muita mentira, tem muita enganação. Não é bem do jeito que se apregoa, mas não é uma seara que eu queira entrar em detalhes neste momento, não acho conveniente. O que eu quero aqui nesta minha fala é deixar uma mensagem de otimismo, de esperança, de fé em Deus, de fé que um dia essa situação irá se acalmar e de que as pessoas, como eu disse, até nesta tecla, façam todos os dias uma higienização mental para que não sejam afetados com tudo isso que está acontecendo. verdade. Isso aí é muito importante e aquela coisa, a mente também domina o corpo, certo? Se você botar na cabeça e ficar encucado com aquilo, você termina acontecendo, não é? É aquela coisa, às vezes a pessoa está sabia, está tranquila, não sente nada, mas bota na cabeça que está doente e termina ficando doente. Então, é muito importante essa fala de Milton Santos, a gente tem que cuidar também da parte mental e da parte física também, porque você não pode ficar aí estagnado em casa sem fazer nada, procure movimentar o corpo, certo? Para que a doença não possa surgir, certo? É uma coisa muito importante isso aí que Milton acabou de falar, certo? E a Adelice está parabenizando a você pela visão que você teve aí sobre a pandemia do Covid-19, Milton. Adelice, muito obrigado, repito, você é uma figura bastante especial e tenho um carinho, um respeito enorme por ti, nos falamos inclusive mais cedo, logo que eu retornei da minha pequena viagem, nos falamos rapidamente pelo WhatsApp, eu queria lhe agradecer por estar sempre conversando comigo, uma das pessoas especiais que a gente sempre conversa praticamente todos os dias, eu sei que você também, Adelice, compartilha de algumas opiniões juntamente comigo e compartilha também da mesma fé e da mesma esperança de que algum dia essa situação vai se acalmar porque Jorge Quixadeira, Adelice e todos nós precisamos de nossas vidas de volta, queremos nossas vidas de volta. Verdade. Agora, meu, eu vou fazer uma pergunta e não fico em cima do muro para responder. Você morou e mora há muito tempo em Capimbroso, mas também andou em Serra Holândia, andou em Quixadeira, ou a cidade mesmo que mora no seu coração. Eu sei que Alagoinhas não é, porque Alagoinhas há muito tempo você não vai lá. Bom, Alagoinhas mora em meu coração porque é minha terra natal, meus primeiros passos foram lá, parte da minha infância foi por lá, então mora em meu coração da mesma forma que as demais cidades também, cada cidade que eu fui recebido, acolhido, tive oportunidade de trabalho, tive oportunidade de desenvolver alguma coisa, nem sempre esses projetos saiam do jeito que a gente queria na totalidade, com 100% de aproveitamento ou naquela perfeição, mas cada cidade que me recebeu, me acolheu, me deu oportunidade de desenvolver um trabalho, eu sou muito grato e tenho um carinho especial, sim, por cada uma delas. Beleza, beleza. Milton Santos, você é aquele cara retado, como se diz no Baianês, é um cara retado. Retado de feio? Hein? Retado de feio? Olha você, olha você errado. Ô, Milton, agora vamos falar um pouquinho sobre o futebol, sobre o grande goleiro que você é. aí é goleiro, hein? Bola não passa de jeito nenhum, não é, Milton? Rapaz, esse negócio de goleiro é uma onda, viu, rapaz? Na verdade, é assim, Jorge, eu sempre gostei de futebol e logo na infância, entre os 7 e 8 anos de idade, eu tive um probleminha aí, um pequeno acidente, cujos detalhes não vou entrar neste momento, mas que acabou me deixando inativo por praticamente um ano e meio sem poder andar ou andando com dificuldade, corri o risco de perder essa perna direita, como se diz, né, de ter sérias complicações nessa perna direita e depois um ano e meio, dois anos depois que eu quis voltar a brincar com os coleguinhas da rua, na escola e tal, eu já não sentia mais a mesma coisa, né, isso quando criança ainda, 7, 27, 8 anos de idade e assim, eu nunca fui muito bom de futebol, não, cara, habilidade com a bola nunca foi o meu forte, e aí você sabe que no futebol amador, no futebol de rua, os menos habilidosos vão pro gol, né, os menos habilidosos vão pro gol e foi aí que, apesar da estatura não ajudar muito, eu fui ficando e fui ficando e fui ficando porque era o único lugar que eu era aceito mesmo, era ali, então ali eu fui ficando, inclusive esse, esse apelido de Tony veio justamente numa dessas situações, eu não sei se você se recorda naquela Copa do Mundo de 94, lá nos Estados Unidos, do tetra, da seleção brasileira, os Estados Unidos tinha um goleiro que se chamava Tony Meola, acho que você lembra do Tony Meola, ele tomou um frangaço naquela Copa, e pouco tempo depois num desses jogos aí, eu tive a infelicidade de passar por uma situação idêntica aquela, e ficou esse apelido de Tony Meola, o frangueiro, aquela coisa, sempre vem a resenha, né, e o apelido vem daí, mas eu sempre gostei de futebol, apesar das limitações, nunca me dediquei fisicamente, tecnicamente, 100%, mas são boas histórias, boas histórias. é isso aí, grande Tony, é Tony, que como goleiro, é uma sensação, também ele joga ali na lateral, ele gosta do esporte, ele gosta de praticar o futebol, mas também Tony já foi dirigente de futebol, já foi treinador, e outras funções mais no futebol, não só no masculino, como no feminino, certo? Por final, é parte integrante, não sei se ainda, da Liga Municipal de Futebol de Capim Grosso. Eu gostaria que você fizesse um rápido apanhado dessa sua atuação no futebol de Capim Grosso. Ô Jorge, eu, assim, eu me, logo na adolescência, me enturmei com o pessoal do antigo Bábada Pastoral, que eu nem sei se, se, se estava em atividade antes dessa pandemia, e ali, conheci o Cezinha, que era volante do Relva, do Relva de Nanau, e o Cezinha treinava o time feminino da Pastoral, e uma época o Cezinha teve que se ausentar, e ali eu assumi a função e fui ficando, eu não vou dizer que fui dirigente e treinador, eu vou dizer apenas que ajudei durante alguns anos o futebol feminino, que participei, ativamente, de algumas situações vinculadas ao esporte, ao esporte escolar ou a outras atividades, mesmo que não fosse esporte escolar, mas, assim, eu ajudei durante alguns anos, você foi feliz, eu ainda estou enquanto diretor da Liga Esportiva de Capitão do Oso, na gestão do atual presidente, titita, já não estou atuando de fato de direito desde o ano passado, não sei como é que vai ficar agora com esse período de pandemia, ou após tudo isso, como é que vai ficar a situação, eu, no mês de fevereiro, eu decidi me afastar 100% do esporte, por não ter a condição de prestar um trabalho de excelência e de honrar os compromissos nos finais de semana, o trabalho, a faculdade e a vida pessoal me tomam, me detêm muito tempo, então, no final do mês de fevereiro, me afastei do futebol feminino, estou afastado da, não estou atuando enquanto diretor da Liga Esportiva, pouco tenho conversado com o Tita, justamente por toda essa situação, não pretendo atuar por tão cedo no esporte, quero dar andamento a alguns projetos que eu tenho, inclusive projetos profissionais e pessoais, eu resolvi me afastar para cuidar um pouco da minha vida profissional e da minha vida pessoal, ficarei como um torcedor e colaborador de bastidores em ocasiões esporádicas, porém, não com o compromisso de estar ali diuturnamente, como era em alguns tempos, exercendo funções, seja no futebol feminino, masculino ou em qualquer outra modalidade. Ok, olha só, o pessoal continua mandando alô aqui, certo? E um amigo nosso, certo? casado com uma pessoa amiga nossa, está mandando um alô aqui para a gente, é o Milton Oliveira, grandes recordações do Nilson, um abraço, Nilson. dos encontros promovidos pelo Sinterp, conhecemos o Newton, pessoal lá de Itiúba, toda essa galera boa, tem o pessoal de Ponto Novo também, fizemos grandes amizades nesse período, período que deixa saudades também, duas recordações, você disse, casado com uma grande amiga nossa, que inclusive foi nossa colaboradora lá no escritório, na época do escritório do Jorge Quixadeira, ali acima do Banco do Brasil, então a gente abraça essas pessoas que contribuíram com as nossas ideias, que foram copartícipes dos nossos projetos, e que deixaram assim registros especiais nos momentos em que conviveram conosco, exemplo do do Newton e da Jossielma, pronto, lembrei o nome, popularmente conhecido, o Milton, já que você falou, eu quero mandar um abraço para a minha amiga Mônica, alô Mônica, aquele arado, eu iria falar agora, iria falar agora, popularmente Mônica, carinhosamente chamada por nós lá, Mônica, e a gente abraça aí o casal, saúde, paz, felicidades, e que sejam abençoados, sempre, sempre, sempre. Eu quero também mandar um abraço para toda a galera aí, Eli, Itiúba, Mona Lisa, como é o nome daquela outra nossa amiga, eu esqueci agora? A minha de trabalhar agora, Tatiana, Tatiana, né? É, Tatiana, não é isso? É isso. É um abraço também para ela. Tatiana Bontai, acho que é isso o nome. Tatiana Bontai. Ah, eu acho que é. Errei. É, se tiver errado, me perdoe, mas para lembrar de muita coisa ao mesmo tempo, não dá. Ele também registrando aqui a participação, a audiência do meu amigo, irmão, camarada e ele sabe que ele mora no meu coração. Matheus Santana, conhece? Conheço, grande figura. Grande figura de grandes histórias, né, Jorge Quixadeira? Grande Matheus, um abraço, meu filho. Tudo de bom aí para você. e o regi flamenista está dizendo aqui, o bom papo é tão bom que já quer o risco. Ele disse que já quer o risco, o regi flamenista. Grande regi. um abraço aí para você, meu filho. Olha só, Milton Santos, nós falamos sobre o futebol, sobre esse problema, esse problema não, essa atuação no futebol, certo? Principalmente, você, no futebol feminino, que foi onde você se identificou muito, que foi o futebol feminino. E essa pergunta que eu vou fazer agora é vinculada ao futebol feminino. Qual foi a maior decepção que você teve durante essa trajetória no futebol feminino? Alguma coisa que você esperava que acontecesse ou não acontecesse? Jorge, eu não vou colocar como, assim, decepções no futebol feminino. Eu vou colocar como decepções no esporte amador. O apoio material e o apoio moral deixam muito a desejar. Porque nós precisamos do reconhecimento material, que é aquelas ajudas físicas para suprir as necessidades que surgem a cada competição, a cada amistoso, a cada empreitada que se inicia. E também precisamos do apoio moral, que é aquele reconhecimento, aquele chamado know-how. E o esporte amador, ele decepciona nesse sentido, porque nós não trabalhamos pelo dinheiro, pelo recurso financeiro. nós trabalhamos pela satisfação e pelo amor ao esporte. Muitas vezes, esse amor não é correspondido. Então, fica uma ponta de frustração quando a gente se doa por uma causa e observa que olha para trás e vê que ao longo dos anos que se passaram, não houve essa valorização, esse reconhecimento e continua tudo do jeito que sempre foi. Então, fica assim uma ponta de decepção, mas não é só no esporte que acontece isso, é na vida como um todo, é na convivência com as pessoas de uma forma geral, mas eu não quero dizer assim que eu carregue algum tipo de mágoa ou de ressentimento, não, não, eu fiz tudo que eu tinha que fazer nos momentos em que eu precisava fazer. Como eu te falei no início, que a vida é feita de escolhas, cada escolha nos dá um aprendizado. Eu escolhi me doar para o esporte amador durante muitos anos e recentemente no mês de fevereiro escolhi me afastar completamente do esporte amador. Questão de escolhas mesmo. É, beleza, beleza. Agora, falando ainda sobre futebol, eu vou entrar no assunto que o Red Flamendista quer que eu fale. Tá bom, Red, eu vou falar agora. Campeonato Carioca, certo, você já sabe a pergunta, né? Campeonato Carioca, decisão hoje, Flamengo Fluminense, o famoso Fla-Flu, o Flamengo ganhou a taça Guanabara, o Fluminense ganhou a taça Rio, então os dois estão brigando pelo título. No primeiro jogo, deu Flamengo, dois a um, e agora, no segundo jogo, o Flamengo só precisa do empate. O Red Flamengo, pede pelo Pé, então, o que é que você acha, o que é que vai dar, e dizer o placar. Ou pergunta difícil, porque, falar a verdade, Jorge, eu nem tenho acompanhado mais futebol, e assim, eu gosto muito do Flamengo, não sou torcedor, também gosto muito do Fluminense, não vou aqui palpitar, emplacar, porque não quero ser, não quero incorrer em uma injustiça, e também não quero deixar chateados torcedores nem de Flamengo, nem de Fluminense, gosto muito das duas equipes, são duas equipes que representam muito a essência do nosso futebol, vou torcer para um jogo de paz, torcer por um jogo de amizade, torcer para que a arbitragem faça uma excelente atuação, torcer para que a integridade física de todos aqueles que estiverem envolvidos seja preservada do primeiro ao último minuto, e vou ficar satisfeito com o resultado, seja a favor do Flamengo, ou seja a favor do Fluminense, eu sou um apaixonado, hoje, torcedor apaixonado por futebol, de longe, então, vou torcer para que haja um bom andamento durante a partida. você, como diretor da Liga Desportiva de Capimgrosso, o que é que falta para a seleção de Capimgrosso voltar aos seus áudios tempos, onde todo mundo temia jogar contra a seleção de Capimgrosso, onde Capimgrosso revelava muitos atletas, por sinal, indo a clubes profissionais, o que é que está faltando para que Capimgrosso volte a ser olhado como um celeiro de agréia? Jorge, assim, eu não posso afirmar o que é que falta exatamente, eu posso dar algumas sugestões, por exemplo, nós temos no município alguns profissionais que trabalham com a formação de base, as chamadas escolinhas de futebol e o num primeiro momento, eu gostaria de dar uma sugestão no sentido de que, obviamente, primeira coisa que falta, vencermos esse período de pandemia, óbvio, a partir daí que o município possa estruturar um diretor de base, um diretor de formação de base que possa supervisionar, vou colocar nesses termos, mas não era bem a palavra que eu queria, fazer aquele trabalho de olheiro nessas escolinhas e, a partir daí, ir observando, ir observando aqueles garotos e garotas, porque não também, para não ficar uma coisa muito machista, que mais se destacam e começar a fazer uma seletiva já dos primeiros anos de atuação do menino ou da menina no futebol, porque com essa seletiva inicial, Jorge, eu acredito que nós chegaríamos num sub-17 muito forte ou num sub-20 fortíssimo que nos daria um grupo para uma competição profissional, uma competição a nível de intermunicipal, por exemplo, muito bom, enfim, é uma sugestão que talvez possa ajudar, claro que existem muitos percalços aí, não é simplesmente isso, apenas algo que talvez ajudasse, que não fosse 100% do jeito que eu estou falando e raciocinando aqui, mas que talvez ajudasse a formar uma seleção com pelo menos aí 70, 75%, um pouco mais, um pouco menos das chamadas as pratas da casa. É verdade, é, nós estamos carentes, né, de atletas que possam realmente ser evidentes, e você, eu tenho uma opinião, não sei se você concorda com essa opinião minha, eu acredito que esses, essas partidas disputadas em campos sociais, inibem muito o atleta, quando ele chega num campo oficial, num campo para disputa de um jogo oficial, muitas vezes ele se perde em campo, você acha que esse futebol só sai, que está esperando um pouco da, da iniciativa do jogador estar num campo oficial? Olha, é uma questão que envolve aí o piso, envolve as dimensões, envolve as táticas, de jogo, sim, nessa questão talvez do piso da dimensão e da tática de jogo, sim, muda completamente, muda completamente, o ideal é que já se comece a trabalhar, claro que guardadas as devidas proporções, obviamente, mas que já se comece a trabalhar mais ou menos nas dimensões em que se pretende formar, em que se pretende formar o atleta amador daqui a alguns anos, penso mais ou menos assim, igual a vossa pessoa. É, beleza. Olha, nós, esse bate-papo aqui comigo, um bate-papo legal, um bate-papo realmente descontraído, eu quero agradecer a ele pela participação, nós já temos uma hora no ar batendo aquele papo, aquela coisa, quando o papo é legal, a gente vai, o tempo passa que a gente nem nota. Eu quero anunciar para o próximo sábado, no Pato de Boleiro, programa que vai ao ar, às 19 horas, a presença do meu amigo Pedrinho Pepe. Conhece o Pedrinho Pepe, Milton Sá? É o nosso amigo Pedrinho, lá de Varza do Poço? Exato. Grande figura, um grande amigo. Será o convidado do Pato de Boleiro no próximo sábado, às 19 horas. E no domingo, às 11 horas e 30 minutos, o programa especial, a live especial do domingo, tem a participação dele, um dos maiores sofoneiros daqui da nossa região, Antuso, conhece a tudo? Fale um pouquinho de Antuso, eu sei que você conhece bem ele. Fale aí, meu filho. Eu conheço enquanto pessoa, conheço enquanto músico, admiro muito o trabalho dele, admiro muito a valorização que ele dá para a nossa cultura, para a nossa raiz nordestina, sertaneja, e será um prazer rever o nosso amigo Antuso, e espero que seja assim uma grande apresentação, vou ficar atento com certeza, vou participar se possível, mandar o meu abraço, como eu te falei, Jorge, esse período de pandemia que provocou esse isolamento social, acabou afastando muito as pessoas. eu acho que depois que isso tudo passar, nós vamos valorizar cada segundo ao lado de cada um que a gente encontrar na rua, cara, porque realmente é uma situação complicada, e o Antuso foi uma das pessoas que há tempos que não encontro em meio a toda essa turbulência que vivemos. E, por sinal, aproveitando aqui, quando passar esse tudo, quando passar tudo, nós vamos fazer um churrasco em Lurdona e chamar Antuso para tocar, e aí, copa! Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Jorge, eu tenho assim, duas, duas ideias, eu acho que quando essa situação toda se acalmar, eu acho assim, passar tudo assim, acabar 100%, não é um projeto a curto e médio prazo, não, é coisa a longo prazo. Eu vejo a situação mais ou menos por esse ângulo, mas eu acho, eu penso que após minimizar tudo isso aí, as coisas se acalmarem, precisamos, antes de mais nada, agradecer a Deus por nos sustentar ao longo desse período todo, e, claro, depois, cair na gandaia mesmo, chamar Antuso, fazer o churrasco lá na roça de Lurdona, cuidar as pessoas amigas e nos divertirmos, afinal de contas, a gente merece, né? É verdade. É isso aí, Milton, eu agradeço a sua participação, foi muito bom ter encontro virtual com você, já que nós nos encontramos na pandemia, eu aqui, estou no grupo de risco, estou aqui recolhido da minha casa, dificilmente saio, certo? E dizer que outras vezes se virão, e eu quero sua participação nos programas, depois eu vou conversar com você, que você é uma pessoa que eu quero que participe da live aí do meu amigo Antuso, principalmente que você é um ótimo tocador de triângulo, rapaz, você é trisqueiro, eu sei, é, e já foi sacumbeiro também, é ou não é? É, rapaz, vamos dizer que eu já risquei alguma coisa, né? dizer que sou seria muita audácia de minha parte, vamos dizer que eu já arrisquei tentar fazer alguma coisa. Mas, manja do instrumento. Jorge, que chaveira, você e suas pegadinhas, né? Começou, eu sabia, demorou, demorou para começar, demorou. Ok, Milton, obrigado, vou deixar você à vontade para mandar um alô para quem você quiser, é fazer algum arremate de algum assunto que você queira, fique à vontade, agora o espaço é seu. Jorge, primeiramente, queria agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo trabalho, por estar me mantendo firme e forte mediante tudo isso. Graças a Deus eu tenho uma saúde de ferro, agradeço a Deus todos os dias, mas não é por isso que eu cometo abusos ou excessos, tá? É importante deixar bem claro. Estou um pouco afastado das redes sociais, eu não tenho mais a minha conta no Facebook, também não tenho mais contas no Instagram, e nem em qualquer outra rede social, foi uma opção minha também, como parte do meu processo de higienização mental, mediante tudo isso que vem acontecendo, queria abraçar aqui, virtualmente, todas as pessoas que eu gostaria de encontrar todos os dias e, por conta disso tudo aí, não encontro, mas as pessoas que eu gosto sabem onde eu trabalho, estou aqui segunda a sexta-feira em horário comercial, às noites estou em casa, finais de semana estou na zona rural, isolado, descansando, repondo as energias para na segunda-feira retornar ao trabalho, quero agradecer aqui ao pessoal do meu trabalho, doutor Jailson, Thayana, as pessoas colaboradoras aqui que trabalham diretamente com com a gente, doutor Neto, doutor Andressa, todo mundo que faz parte aqui, abraçar meu amigo Clóvis, e é isso, Jorge, a minha mensagem é que eu quero aqui abraçar virtualmente todas as pessoas que eu gostaria de abraçar fisicamente e não posso e dizer a todas elas que eu estou aqui à disposição sempre para o que precisarem dentro das minhas limitações, desejar que Deus abençoe a todos que possamos sair dessa o quanto antes, como eu até brinquei no início, Jorge, repito, queremos nossas vidas de volta, boa noite a você, boa noite a todos, foi um prazer estar aqui. Beleza, beleza, obrigado a você, obrigado a todos que estiveram nos dando o prazer da audiência e lembrar que o Covid-19 está solto aí na rua, não vacile que ele está doido para pegar um, deve ficar em casa, só sai se for necessário, se sair, use máscara, use álcool gel e tome todas as precauções possíveis. Então, teremos um próximo encontro no próximo sábado com o Papo de Boleiro, com o Pedrinho de Vaz do Poço e no domingo o especial com o Antuso, muito forró, vem aí no domingo. Obrigado a todos, fiquem com Deus que eu estou indo com ele. Vamos lá, meus alvos! Tchau, tchau! Grande abraço!